Boa tarde, Bruno Alves Flores. Quais são as suas expectativas para esta campanha? O que seja uma campanha de muito esclarecimento, é isso que nós vamos fazer em contacto com as pessoas, discutindo os assuntos que mais preocupam os portugueses neste momento. E o que temos já destes dias de pré-campanha, de muito contacto com pessoas aqui, designadamente do Distrito de Lisboa, é que há cada vez mais pessoas a perceberem que este caminho que o PS, o PSD e o CDS têm vindo a impor ao país nos últimos anos e que querem impor com este acordo com a Troika, não serve aos portugueses e não serve a Portugal. E cada vez mais pessoas percebem que é preciso uma mudança de rumo e que encontram essa mudança na CDU. Este arranque aqui em Lisboa, vai ser essa a principal mensagem que vai ser passada? Bom, vamos ver. Nós estamos aqui num momento em que já temos vários dias de pré-campanha com grande participação nas iniciativas da CDU e em que queremos a partir daqui aumentar e potenciar essa participação, porque sabemos que a quantas mais pessoas chegarmos mais pessoas compreenderão que desta vez só há uma hipótese, ou deixar que o PSD, o PS e o CDS continuem a ter a mesma força ou maior, ou dar mais força à CDU, reduzindo o peso que estas forças políticas têm tido e com isso abrir caminho a uma política alternativa. Ao longo desta campanha vamos assistir provavelmente a muitas alterações, possivelmente nas sondagens, muitos cenários que vão ser perspetivados. Neste momento o PCP equaciona algum cenário hipotético em que possa ter que aliar-se ao PS para evitar um governo à direita? O PS, o PSD e o CDS têm um programa comum, que é o programa que acionaram com a TRAICA. Portanto, é um programa contra os interesses do país. Quer despedir trabalhadores com pouca indenização, quer recortar salários, quer cortar reformas, quer privatizar os correios, a EDP ainda mais, quer privatizar uma parte da Caixa Geral de Depósitos, e nós não aceitamos isso. E isso nunca será um programa que nós aceitemos na Assembleia da República. É por isso que é importante votar na CDU para reduzir o espaço de manobra. Mas se isso não acontecer? Nós não estamos disponíveis para fazer um governo de política de direita. Para isso já o PS é o que tem feito ao longo destes anos. Mas se a palavra que os eleitores da CDU tiverem dado servir para decidir entre um governo liderado pelo PSD ou pelo PS... Está completamente enganado. A palavra que os eleitores da CDU dão é por uma política patriótica e de esquerda. Se o PS quer fazer uma política de direita, não pode encontrar na CDU apoio. Só que apoiamos políticas de esquerda. E o PS não dá amostras de estar disponível para fazer isso. Muito obrigado.